Uma loja da Apple e uma joalheria foram assaltadas em dois shoppings em São Paulo em menos de 24 horas. O assalto aconteceu na madrugada desta quarta-feira por volta de 5 horas da manhã, quando o shopping Pátio Paulista, na região central de São Paulo, ainda estava fechado. De acordo com o boletim de ocorrência, cinco homens armados com pistolas ameaçaram os seguranças e jogaram uma pedra na vitrine de uma loja de aparelhos eletrônicos da Apple. O grupo fugiu levando iPhones, iPads e notebooks. Para a polícia, o gerente afirmou ter tido um prejuízo de pelo menos 20 peças roubadas. A loja passou o dia fechada. O caso é investigado pelo 5º Distrito Policial e as imagens do sistema de segurança já foram solicitadas para a direção do shopping, que confirmou o crime. Em menos de duas semanas, essa foi a segunda vez que o shopping Pátio Paulista virou alvo de bandidos. Na quinta-feira passada, dois homens tentaram roubar uma casa de câmbio aqui dentro e terminaram presos. Só que a história nem sempre termina assim com os criminosos detidos e é por isso que shopping já deixou de ser um território de segurança absoluta. E os números da polícia comprovam isso. No início da noite desta terça-feira, bandidos atacaram a joalheria Sayeg no shopping Morumbi, Zona Sul de São Paulo. O bando, com oito criminosos e armados com metralhadoras, rendeu funcionários e gerente e levou, além de joias, armas dos seguranças. Houve perseguição na marginal Pinheiros, mas a quadrilha conseguiu escapar. A joalheria Sayeg já tinha sido assaltada em 2011, dentro do shopping Ibirapuera, na Zona Sul. Neste ano, ao menos outras três joalherias, em shoppings paulistanos, também foram roubadas. Aquilo que até então era um lugar seguro, passa a não ser mais. Então hoje a realidade do país é essa, você não tem segurança em lugar nenhum, nem dentro da sua casa. Quando a violência chega nesse ponto, está na hora, mais que na hora das autoridades, tomar uma providência para ver se consegue mudar esse cenário. Sabemos que é uma família especializada e por isso que o povo está totalmente dedicado a este caso também.